E aí galerinha, voltamos com mais um detonado de Resident Evil 4 Estávamos aqui então, com os dois cálices lá já Para poder colocar na porta, para a gente vazar Essa fita aí mesmo, então vamos nessa Vou pegar uma arma boa aqui Porque a arma boa aqui para esse momento é a lança de minas Porque a gente vai precisar pegar um monte de inimigos de uma vez só Caso eu não tenha dado certo, vai dar agora O último bala que eu tenho na shotgun Ah, tá bom, foi quase desse jeito É a primeira vez que esse negócio fluiu Ashley, sei lá É, Ashley fica mais atenta hein, você podia desequivar daqui ó Nossa, quanta munição que esses caras deixam, meu Deus do céu Isso chega até a ser um exagero mano Eu não preciso de tudo isso de munição Ou sei lá, talvez eu precise Nossa Vai mais um, vai Ah, vai, vamos lá pegar Não é fácil Deu o que qualquer pessoa normal faria Vamos tentar curar nós dois aqui né Acho que uma arma para mim e uma para ela está ótima já A Ashley é suave, você viu, ela fica de boa com uma argolinha só Aqui vamos usar o calice azul, não o vermelho Porque isso aqui é um homem E do outro lado então deve ser uma mulher isso aqui mesmo E aqui a gente coloca o calice vermelho Abriu a porta e tem a, então a gente vai lá dentro Não pode ter nada do mal lá né Aliás, só porque o nome do jogo é Resident Evil Não vai ter nada de Evil lá né Vem cobra, deixe seu ovo Olha só os gráficos desse jogo cara Parece aquele escorredor do God of War Ou daquele outro jogo lá que também é obscuro Espera aí Espera aí, só vou tentar uma coisinha aqui Espera aí Ah tá bom, é só isso que eu queria ver Fala aí Tá bom Talvez vocês não entendam isso agora Mas pegue isso aqui E atire nesse negócio aqui duas vezes Tá bom, atire três vezes E se não fosse, continua com a Shotgun Isso vai dar dinheiro Ó, tá vendo ali quanto dinheiro E aqui vamos ver os novistadores Que pra quem não lembra são aqueles mosquitos Que ficam invisível Mas aqui no caso eles não ficam invisível Eles voam Que para quem não lembra é O que é isso? Olha só O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a gente só tem que enfrentar esses capetas aqui Será que ele morreu? Ah, ele morre com um tiro de 12 só aqui Ah, errei São muitos, meu Deus Opa, onde que eu tirei ali? Nossa, olha quanto item, mano, eu tô bonado Vai, ele pega esse filho de novo Olha Tá vivo ainda Caramba, matar mosquito tá mais difícil do que antes Agora vamos vir aqui pro cantinho Nossa, peraí, será que é aqui mesmo? Não, era do outro lado Mas vamos aqui pegar essa fita aqui antes E ó, o último item que restou aqui Ali, vocês vão ter que tirar aquele negócio da ponte ali pra quebrar Nossa, mas eu acho que tem que ser do lado de lá Como assim o negócio não quebrou, cara? É mentira isso Quer ver que eu tenho que puxar isso aqui primeiro? Ah, para Vai ser viado assim no inferno, cara Gastei tanta munição à toa Embora que a via disse já não teve mais limites A gente vai ali atravessar essa ponte A gente já tá chegando meio que longe nesse detonado aqui Já já a gente tá chegando na ilha Pensei que ia ser mais demorado isso Pensei que ia ser mais limites No modo easy, aquela porta ali já tava aberta, pra vocês terem ideia Que sorte, hein? Que sorte, hein? Vai, entra nessa porta antes que explode tudo Não precisa matar aqueles caras ali que eles não vão atrapalhar o caminho Hum, essa parte aqui é um saco Vamos deixar nas madeiras que Estão aqui entre Ah, é que estão entre esses mecanismos aqui Ali, ó Deu pra ver uma A outra ali em cima Ali, ó A outra deve estar mais pra cima Mas nosso objetivo aqui agora É subir todas as escadas Pra rodar o mecanismo lá em cima E olha Era só eu ter virado pro lado Como eu dei a volta inteira no negócio Acho que a última madeira Ela já fica lá em cima já, né? Deixa eu ver Ah, isso aqui é um bagulho que fala dos novistadores Nossa A outra madeirinha aqui, ó É só essas três aí Agora rodou a ponte lá Ah, a gente vai passar pro castelo que tá do outro lado Então já imagina, né? Vai vir inimigo, ó Mas a gente já tá preparado pra isso Por mais que eles venham com armas Vai, acerta logo Vai Onde esse diabo tá? Ah, para Ah, tava morto já Vai Nossa, eles morrem tão fácil Ah, vai, acerta logo Ah, vai, acerta aí É uns merda E esse cara da caro dinamite Eu quebro ele pessoalmente agora Cadê, filho? Vai tacar seu dinamite aqui agora Olha ele lá Você tá causando, irmão Cadê ele? Deixa ele O que é que eu tô gastando munição aqui? Se eu posso... Ah não, vai A shotgun nem tá recarregada Vamos continuar com a pistola Vamos continuar com a pistola Opa 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 E aí Opa Opa Finalmente! Ah, ainda tem mais? Deu hein, esses caras estão em uma fase difícil Ah é, não tem nenhuma bala para o short É, está na hora de a gente usar essa TMP aqui Oh, oh, oh Já sei a arma perfeita para usar aqui Continua sincronizado, vai, é assim mesmo Viu? É muito bom ver essas pessoas sincronizadas Mata-o! Mata o que tio? Quebra-cabeça, irmão Olha o cara ali com a bazuca Com dança-míssel, achando que ia fazer muita coisa Ih, eu quero você nessa pistola aqui mesmo Está dizendo, a pistola na parte O Ah! Nossa, que bom Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com essa granadinha flash Ainda bem que eu tenho mais um Olha, até esse aqui vai sofrer Ainda tem outro lá no canto Cheguei a tempo Tá bom, vai, vamos voltar para a pistola Essas porcaria não morre não é? Morre suas desgramadas Eu quero ver vocês morreram Todos vocês, senão não entram naquela porta Ah, tá bom, não vai parar de vir inimigo, eu já entendi, eu vou entrar na porta Me desculpe pelo incômodo todos vocês zumbis Zumbis? Não, iluminados Mas você vai ser o último Ó, é você, não precisa me atacar, né cara? Ah, tá bom, vai, agora que eu já matei quase todos, vou matar mais esses aqui Só tem mais um ali agora Ah, não tem não Vamos entrar aqui com essa lança minas aqui Que aquele É... Ou lança... Como que chama aquilo, ó? É... Lança-foguete tá... Ele é para outro inimigo, digamos Tentem acertar o cara lá de trás lá, ó Grudou no braço dele Agora, tentem acertar o outro lá de trás de novo Ó, nas costas dele certinho Isso foi um ponto muito importante Equipem a Broken Butterfly agora Porque esse cara é mais foda, né? Olha, esse cara tomou nas costas ainda, viu? Caralho Caralho Eu acho que eu tava contando que sorte já existe Eu vou ter que atrair eles agora Malditos Ah Mas é fácil pra caramba, ó Mas ainda não evoluíram, ó A gente ainda pode Quebrar eles Passar... Não, vou usar... Vou usar shot mesmo, fi Já gastei muita baga especial com esses caras já Ainda pita Pô, eu rodei o baluí certinho aqui, irmão Mara de fogo na bunda Ai, eu ainda acertei o ganado Ó, acertei as costas dele Foi ele virado pra mim Opa Ah, merda Meu computador entrou em produção de tela Bem na hora que chegou O ganado Isso é uma merda de uma ironia Vai, pega Sidney aqui Vai, pega Sidney aqui É isso que acontece quando você entra no caminho de um cara que tem uma franja dessas O Leon Olha, eu podia ter usado essas granadas ainda, cara Mas esse foi um ótimo vídeo, cara Mas esse foi um ótimo vídeo, cara Meu Deus do céu Eu nunca vi tanta... Empolgação, assim E inimigo, nossa Melhor capítulo do jogo Ashley Leon Mr. Kennedy Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon Leon Hmm Where's the satisfying sound of one's empalement? Don't fall for this whole trick How dare you? No more games Kill him! Kill him! Kill him! Quickly! We shall prepare for the ritual So, no próximo vídeo A gente vai enfrentar aquele cara de vermelho que ele enviou pra matar a gente É... Mas até hoje a gente já foi bem longe Então eu vou estar salvando o vídeo aqui É... Salvando o jogo e parando o vídeo aqui Mas antes... É... Mas só depois que a gente fizer as compras e com o mercante Vamos lá Vamos lá Só dar uma passada aqui em volta aqui pra coletar uns itens Pegamos uma coroa ali A gente vai estar juntando ela porque depois a gente vai... Tem que vender ela com todos os itens dela combinados Olha só... Pra onde que a gente tinha... E é... Onde que a gente ia cair A gente ia... Se foder bonito Mas é isso... Então não venda aquela coroa do Salazar agora Porque se você venda depois ela vai valer bem mais Mas por enquanto vamos só vender as outras... As outras coisas Inclusive vamos vender a... Vender a nossa Shotgun agora Mas é por um bom motivo É isso... 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 Opa... Aqui... Ah... Vamos vender a Shotgun né Olha o quanto é valer a nossa Shotgun Ah... É isso... Agora vamos comprar... A Striker Que é uma arma... A nova Shotgun Que não recarrega Quer dizer, ela recarrega mas ela leva bem menos tempo Porque ela só recarrega depois que acabam a mesma arma... As balas... Então vamos... Aumentar isso aqui... A capacidade... E essa fita aqui ó... E... E... Aprimorar o rifle aqui já... Agora ele tá mais forte... Ele tá no... Level ao máximo o nosso rifle... Em questão de potência... Ah... E é só isso aí... Vamos comprar um... F-Spray... É isso aí... É isso aí... A gente vai tá salvando o vídeo aqui pra parar então galera... Ah... No próximo vídeo então... A gente faz aquele corre de matar aquele chefão... Mas por enquanto não... Então é isso aí... Valeu por ter assistido galera... Até o próximo vídeo... Fui... Fui... Será morto no chão... Eles vão pagar pela sua morte cara... Eu prometo... Não... Ele é tão no meio de agradecer... Haha... Eu decidi não... Agora a gente vai passar por uma parte meio que de sufoco aqui né, mas nada que o Leon e sua franja não resolvam Leon e sua franja salvando o mundo da escuridão Olha, caramba ele ta recarregando isso meio rápido Agora a gente ta praticamente naquela sala de volta Então só vamos passar por mais uma parte lá e salvar o vídeo Porque eu tinha esquecido a arma, isso não foi nada legal Agora o caminho é por aqui ó O que vocês vão ter que fazer é sempre assim, deixa a Ashley em um quadrado Empurre essa armadura aqui pra outra Aqui ó, peraí O controle Agora, essa estátua você deixa em algum desses dois Pode ser aleatoriamente O importante é vocês fazerem a pressão nos quatro ao mesmo tempo E como a Ashley ta em um e a estátua ta nos dois, só falta gente Feito isso a gente vai entrar nessa sala aqui Vai ocorrer uma cutscene com o Salazar Onde eu vou estar pulando Agora é só atirando esses quatro dispositivos aqui Aí a parede para de cair Pegar a munição de pistola que tem aqui no canto E já equipar o rifle aqui Que a gente vai precisar dele Ao sair aqui é só a gente ir reto Ao sair aqui é só a gente ir reto Até que venha a surpresa Até que venha a surpresa O triturador de Ashley Mas como a gente tem que salvar a Ashley A gente não pode deixar isso acontecer né Vem logo a Ashley Vem logo a Ashley Pegar os itens aqui E aquilo ali não passa dali Ah, xadrez De ouro e de prata hein Cara é muito item nesse jogo mano Pra você ficar Tipo bonado da munição Agora que a gente já tem tudo que precisa Só voltarmos pra cá Cadê a porta amarela? Ah ela aqui Ah não é essa aqui não É essa aqui Matar mais alguns inimigos ali Pra poder salvar o jogo já então Ah, ou melhor Eu acho que vou salvar o jogo agora já Porque tem uma casinha aqui ó Então isso aqui Vendam seus itens primeiro Pro marcador Antes de salvar Porque qualquer coisa Se acontecer alguma coisa Você não vai precisar ficar fazendo isso aqui toda hora Vem dar o perfume A mesa de xadrez Os velvet blue E principalmente as espinelas Agora é só salvar Nossa olha a lista que eu fiz É isso aí galera Valeu por assistirem E até o próximo vídeo Fui